O que é o Artefato Arqueológico? A investigadora Beatriz Obdias por seus incansáveis serviços prestados para garantir que criminosos não escapem impunemente ao cometerem atrocidades contra a nossa população e também contra a cultura. Tá bom, antes o pai trouxe a Yanga ao nosso plano. É uma máscara, não é o diabo. Vem cá, vem. É uma máscara, não é o diabo. Ajoelhe esse demônio perante a Ilha de Deus. As pessoas vão morrer, Tag. Vai aceitar a nossa proposta ou não vai? Tchau.